O que? Vamos lá continuar nossa treta aqui, né? Na última parte a gente tinha chegado aqui com o Torgren na região que está o Ulfric, né? Aqui na Staller. E agora a gente vai continuar avançando aqui com o Cobertorff e ele. Como tem esses homicídios aqui atrás da gente... No momento eu vou voltar pra cá com o Torgren. Pra ver se eu faço exército em recuar. Mas o grande livro de Grudges... ... resta completo. É quarenta meses. Muito obrigado pelo recebo de quarenta meses, Ífric. Vou cantar o apoio. Boa noite. Astragoth, tinha descido aqui na Bretonha, né? Tava com seus ataques também. A Bretonha tá muito folgada. Arranho pronta. Vamos lá. We're not working on the way. Ele não sobe. Podemos fazer com seus ataques. A Bretonha tá muito confundindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dê-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. T'm-e-e. Bom, vale a pena para ela resistência feitiços. Fazer o marco. Vou colocar barba pura. Você investida. Mestre engenheiro. Velocidade. Aqui pode colocar a força da arma. Se bem que essa arma é para botar contra o Capelo Verde, né? Meio inútil. Vamos manter a posição. A gente ia derrotar o deserto abertone com o Dane, né? Graças às nossas cabras. Acho que eu vou ficar até mais um turno repondo aqui com você, Dane. Aí eu aproveito e pego a cabra que você perdeu. Se for um turno, né? Essa cabra ajudou pra caralho. Avar! A sabão da Valéia. Próxima fenda eu nem toco mais Esse projétil agora deve ser bom Esse projétil agora deve ser bom Pegar os cara de minigun Você pode atacar esse cara aqui Vou ver que ele tinha derrotado com o Dan ali em cima Que ele correu É hora Pegue o grudelador da guerra O arco apresenta para a guerra Não esquece de reconhecer Os grandes agora para derrubar, né? Poderia também vir aqui ajudar a defender contra esse cara aqui, mas... Não acho que vai ser necessário, né? Eu servei nenhum mestre, mas o Príncipe Dark. E aí, Sadr, boa noite! Onde você está? Pode atacar espumado pequeno aqui. Vengeful Rydloth! Eu, acreditarei! Anath, por comandante do rei! Vengeful Rydloth! Cuidado! Vou atrapalhar um pouco a vida do Khaz'rag aí. Vengeful Rydloth! Vengeful Rydloth! Tem que ter deus. Peki... Vengeful Rydloth! Pra fazer tudo e para conseguir! Faz pedadios! Mais munição! D ecupeu do lance Rydloth, e o Kain, e o Mimir. Não vamos para, vem aª! Apesar esse aqui do Virit Que por algum motivo só tem unidade Nurgle Que é bem estranho Eu só chutei daqui Tenho que perder tempo com isso Então eu ganhei o atributo de matador de Grande Impulo Porque quando a maquina cerca não ataca Assim com um monte de monstro Só vai atacar quando estiver me rendendo Então é melhor resolver automático Vai ficar mais um que o Repon Que pesou um pouquinho essa batalha Depois do Mimir Cadê? Jack Pode atacar aqui Vai atacar! Tá, sem querer eu fiz uma conquista Conquista não Objetivo de campanha Mas também fiz a conquista dos anões Que eu acho que tá aparecendo aqui É Não que a campanha vai acabar mas Vitória longa é obtida Vitória de dominação Mano meu fone ele tá muito louco Eu não sei porque Ele tá do nada aumentando volume Muito alto Eu não sei porque caralho que ele tá fazendo isso É muito estranho E pior que é só que eu não tô fazendo live agora Eu não sei o que tá acontecendo ali Tô o dia inteiro usando aqui Dia inteiro usando fone Nem uma vez aconteceu isso Antes de abrir a live aconteceu duas vezes E agora de novo Agora já vai abaixar de novo Aqui pode atacar esse exército O que é isso? O que é isso? Ele vai atacar O chante é chanteado Eu chantei com ar-san nenhuma Eu respondo para o clã E o guarda Sim? Você não se mexe que a gente vai ter que defender esse povoado ainda Você... Você me leva para um churl? Eu tenho que manter meu Holy Vow, não! Eu vou te ajudar! O que? O que você quer? O que? 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 da Terra. Eu vou pedir um pouco da paciência de vocês aí, mas eu percebi que aumentou, eu dou o ultime rapidamente para ele baixar de novo, mas eu realmente não sei, eu tenho que comprar outro fone, agora que eu finalmente consegui um trabalho né, eu posso comprar um fone de novo, cara eu formei um pouquinho os itens, não deu para matar muito não, acho que eu matei duas vezes, do Tobicadaque lá, eu vou começar dia 22, emprego novo, no momento eu estou na fase da papelada, curte a mongos aí, cara eu joguei bastante quando eu estava em alta lá muitos anos atrás, mas joguei até exaustão já também. Eu vou castar os runes. My anger burns bright My anger burns bright Iron wjld Master of runecraft Eu amo que eu tentei animar a galera a jogar uma vez, que é aquele dedupto que tem na Steam que é de graça, pelo menos o primeiro, o segundo é pago Eu achei muito legal a ideia, só que aí no dia eu tentei animar e não deu gente suficiente, aí eu vou lá, deixa quieto Querendo ou não, pra mim ainda é muito difícil juntar gente suficiente pra juntar e jogar esses jogos Eu... eu vou lutar você Meu inimigo Eles vão morrer por meu ato Ficou minha doutora Eu desafio a terra Até aqui pra você repor Opa, olha o tanto que eu achei aqui de ogro De ogro Será que finalmente teremos um desafio? Você pode... Ih rapaz Sim? Sim? Então faz o seguinte, vem vindo pra cá Então faz o seguinte, vem vindo pra cá A gente ganha uma XPzinha e uma exército brigando com os Júgros, depois eu volto que bato neles É essa hora Você não tem poder sobre mim Um ato Vem até aqui que tá... Não tá dando atrição Você pode atacar aqui, vocês vão ter que mudar urgentemente É esse gênero de jogo, sei lá mano, isso que já... já passou, tá ligado? Vai dar uma banjoada ali pra mim Vai assim, né, eu sempre falo mano, não esperem pra jogar essas coisas que vocês querem jogar comigo Eu crio discord justamente porque eu espero que vocês um dia consigam ter essa autonomia De jogar entre vocês mesmo, né, criar uma comunidade quer dizer isso Então eu super incentivo vocês a realmente tentarem jogar juntos Não precisa me esperar pra jogar Sim É muito mais legal Cinco mil dinheiros pra gastar Cinco mil dinheiros pra gastar Ainda aumentou bastante esse turno, hein? A tendência é aumentar mais E aí Marechal, tudo bem? Ficou tempo? Eu tô com quinhentos pra gastar de jóia, hein velho De ouro de juramento Quem que tá sem esse set ainda dos senhores de exército? O avar tá sem Acabado 10 horas por dia durante 6 dias por semana Não tenho energia pra jogar Qual o país leve quis fazer minha mente e estiver jogando? Eu sei, porque minha leve é uma merda, né? Aí você não pensa mais em nada de útil Brincadeira É... o set do guardião que eu tava fazendo Acabou a dar um negócio É... o mundo do guardião, cadê? É... o mundo do guardião, cadê? Era pivete e não tinha dinheiro pra comprar os jogos Agora tem os jogos e não tem o mínimo pra jogar Cara, mas isso aí é da vida adulta, mano Quando a gente é pequeno, a gente quer jogar um monte de coisa e a gente não tem dinheiro pra comprar Quando a gente fica adulto, a gente consegue comprar tudo que a gente quer de jogo Só que a gente não tem tempo pra jogar o jogo E ao meio tempo a gente tá cansado emocionalmente e fisicamente Pra sentar e jogar A gente abre um jogo por 10 minutos e fecha Porque não dá pra se divertir mais jogando a parada E eu vou falar pra você, antes de eu ter um canal Eu tinha muito esse problema, cara Eu chegava do trabalho, da faculdade Eu abria minha Steam, abria um jogo por 10, 15 minutos e fechava E sei lá, ia assistir série, ia pro YouTube, ia assistir alguma coisa Então ter um canal, ele acabou me ajudando a ter o pique pra jogar De volta, assim Então tem muitos jogos que eu tinha comprado que eu nem... Eu abri o jogo e fechei F***, não vou jogar essa porra não Comprei, mas deixei lá Tem muitos jogos que eu comprei e eu só fui zerar esse quando eu comecei a ter o canal Porque eu realmente não sentava pra jogar, velho Então às vezes você colocar alguma live de fundo pra... Pra tá te acompanhando quando você tá jogando Tipo, pra você conversar com o que tá acontecendo no seu jogo Às vezes tem alguém no chat que tá jogando com você Acaba ajudando você a ficar mais motivado em jogar, sabe? Pra você compartilhar a experiência e coisa assim Na RPG não é nem que eu não tenha o ânimo de mestrar, cara É que só dá muito trabalho pra fazer isso Eu acho muito legal a parada de mestrar Eu acho legal criar um universo interessante pra você Mas é que demanda muito tempo de preparação, velho Eu tô assim, esse ano pretendo terminar a campanha que eu tô fazendo lá com o pessoal E eu não sei se eu vou começar outra Embora sendo sincero Eu quero muito começar outra Mas é que eu não sei se eu vou ter tempo hábil pra preparar outra campanha Porque realmente demanda muito trabalho, velho Boscado, o Rezor de Matadores, vamos ver se a gente sobrevive Acho que é 6 agora E 4 que já demora, querendo ou não Não dá pra esperar uma decisão sábia de um deus chamado Tzitzit O G1, 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 o O que você falou, ou não faz ideia do que ele tá fazendo na mesa, como agir com o personagem dele Então isso acaba afetando os outros jogadores também Por isso que eu falei com ele antes desse ano mesmo, meu, você não tá curtindo, não tô vendo que você tá se divertindo Então se não quer parar um pouco e depois você volta se você quiser, pra mim tudo faz Adoro jogar com quem tá jogando comigo, mas se a pessoa não tá interessada, não tá conseguindo mostrar atenção, melhor ficar assistindo do que jogar Foi igual no começo, quando tinha um jogador lá que fez o Golem, né, que era o Rafael Só que ele é muito viciado em Critical Role lá, o pessoal lá do Match Mercer lá E meu, é claro que eu não tenho condições de narrar um RPG sendo igual o Match Mercer do Critical Role Porque meu, eu não sou ator, eu não sou dublador, eu não sou todos os caras que o cara tem de artista lá Eu sou só um cara que faz RPG, mano Então eu não vou ter, nossa, o roteiro que tem 3 mil reviravoltas que não sei o que Adoraria ter esse poder, mas tá muito longe de mim E aí acabou que as expectativas que ele veio pra mesa foram totalmente distorcidas com o que eu apresentei pros jogadores E aí acabou que, sei lá, duas semanas depois ele já queria ter qualquer personagem Quem falou que o dele não tava legal de jogar, mas aí tipo, eu, quem cria o personagem não sou eu, né, é você Então se não tá legal de jogar, pode jogar com outro Ele, ah, mas é que não tem um personagem que eu gosto, todo personagem que eu crio vai ficar igual Não, se você acha que todo personagem que você criar vai ficar igual Aí, amigo, desculpa, não tem o que fazer Não importa o sistema que eu colocar pra você jogar Vai ser a mesma coisa Porque a questão é como você interpreta, não a ficha que você cria Tipo, eu tenho diferenças nítidas dos meus personagens na minha mente Do Zang, que é o... O mano sacerdote, né, se tiver sacerdote O... O Gromnir, que é o meu patrulheiro O Burlock, que é o meu inventor Todos eles têm diferenças nítidas com o mestre Nossa, o Village tá lá no Império e tá aqui também, velho Tem que ser leve Esse tá andando, velho Tem que achar os ars do Ulfric agora Tem que achar os ars do Ulfric agora Tem que achar os ars do Ulfric. Tem que achar os ars do Ulfric. TAPAZ� Tem que achar eles Tem que achar eles Bem pra cima, hein? Será que vai? Não, ele quer passar direto Covarde! Mais um ataque de obras aqui, vamos lá Pelo menos ele só tem um Gnobler, porque a fraqueza do meu exército é Gnobler Ih, não tem alcance pra me atacar Cometeu eles, hein, amigo? Então, tem isso aí também, Galvão, que você tava falando aí De ser bom em algo acaba de dar característica de ser um equipado PJ Isso aí com certeza Assim, todo personagem tem que ter em mente Quando você tá jogando RPG, que você não vai ser bom em tudo Isso é o mais importante quando você vai jogar RPG Criar um personagem, você não vai ser bom em tudo Você querer que você seja é surreal Não tem como o Bárbaro ser bom em testes de inteligência Não vai acontecer, amigo Só se você tiver um personagem realmente muito fora da curva, né? Então, quando você tem essa consciência de que cada um no grupo tem um papel pra desempenhar Você fica mais em paz consigo mesmo, né? Vai ter situações que você não vai ser bom em resolver Mas talvez alguém do seu grupo não consiga Mas você sabe disso, mas talvez a pessoa que tá jogando não saiba Mas você não pode falar pra ela Com peles e alcatrão, os anões conseguem impermeabilizar os cremeiros que estragariam com facilidade A renda gerada por minas de sal, produção de cerâmica e tinturarias, mais 10% Um eh um E aí Um beijo Eu devo dizer o Senhor A renda gerada por minas de sal, dois Ou sempre O Senhor O Senhor Eu vou pôr as regras. Estão prontos. Só que você não vai conseguir fazer tudo, de fato, né? Sem trapacear. Uma situação tensa e dramática, velho. Acho que dá pra gente brigar com esse cara ali. Minha angra cria. Minha angra cria. Deixe-nos começar. Minha axe cria para a guerra. Para a sabedoria de Valéia. O High King comandos. Minha arma certo. Minha arma. Segunda. Está hora. Acho que a gente vai caer... Ah, uff. Acho que me guarda já. Ah, uff. Ok... Uff, cara travado é um suspiro. Saiu o canso aqui? Vou destruir o canso aqui. O canso concorda. Perceba! Ali foi o Dengoso. E Mir. Pode pegar esse cara em marcha aqui. Tá tentando fugir. Vou salvar nessa batalha aqui só pra caso crash. A montaria do cara é dois anãos segurando um escudo, super estável. O importante é que funcione, mano. E pior que essa montaria realmente existe no Universe Warhammer, cara. Não é invenção de mod não. Por que? Como o High King curou-se... One rug. Ah, eu acho que isso. O Krimner está conosco! O Krimner está conosco! Do Ciclano, Klan Morgan. Do Miragliano e o Kyuzur. O Pinóquio... Onde estamos? Vamos... Surge, surge Hummm, nossa é só pontezinha bairendo uma parota aqui Lancelot Pode pegar essa ruína aqui Minha axa querida para a guerra Daqui a pouco a gente vai conversar de novo, hein Lorde Lorde Fica tranquilo que eu não esqueci de vocês não Summona-me, se você puder Para a sabedoria da Leia Deixe-nos começar Minha axa querida para a guerra Jack Pode ir para cá Olha o voo com o Marie Aqui E... Ué Tá perdido aqui na... Nos mais amiguinho Com o reino do reino Com o reino do reino Com o reino do reino Continua a luta Taxa de reposição de baixo Mais 30% para esse senhor No exército e tempo de recuperação de ferimentos Com o reino do reino do reino E vamos colocar E vamos colocar Hummm... Na verdade põe relâmpago Para a gente poder aumentar o tempo de refúgio do inimigo O que é que é? A Bataia Naval em Total Warhammer É um pouco mais complicada do que só colocar no jogo O que é que é? Direitos autorais estão envolvidos Há problemas sobre isso. Master of Runecraft. Dormgribbon! Posso te ajudar? Vamos! Vengeful Rune-lord! Conseguir implementar eles conseguem, né? Mas é aquilo que eu já falei algumas vezes aqui no canal, em vídeo, live, etc. Imaginem que pra fazer uma batalha naval, você vai ter que fazer diversas situações. Por exemplo, conversa e conversa, né? Não é uma coisa simples. Você vai ter que fazer combate pra cada facção, uma contra a outra. Por exemplo, tem facção que tem monstro voador. O monstro voador vai poder atacar o navio? Provavelmente, a finale voa. Tem facções, por exemplo, a costa dos vampiros que não precisaria de barco. Isso pode surgir no barco inimigo da própria aqua. E aí, como é que se faz no jogo? Mas tem muito mais coisas, mais nuances que eu vou ter que fazer pra cada facção interagir uma com a outra. Que vai dar um trabalho, assim, quase de um jogo completo. E eu falo isso com tranquilidade, porque realmente é muita situação que você tem que pensar. Tem muita facção que age de jeito diferente. O que você quer? Não, isso iria pôr meus ancestrais! Acho que o Horek, né? O Ziffler é do Horek. Cadê ele? Aqui. Só que tem dois Horek. Ué, o outro Horek sumiu? Eu já encrutei ele e to moscando. Já encrutei. Então, eu vou usar... O Joseph Bugman. Porque eu estou achando que vai vir aí na próxima delicia. O Barril de Bugman. O Barril de Bugman vai dar uma bebida que vai curar 5% por segundo. Rigor por segundo menos 5% para a tropa. Que é isso que eu escolher. Alcança de momento em campanha mais 10%. Atragir a posição de baixa mais 10% para o exército. Retens global 10%. Confiável. Não tem história nem nada. Ataca corpo a corpo mais 6. Possibilidade de ataque de magia. Possibilidade de força da arma mais 10%. E dano para frente da arma mais 15%. Summona-me, se você puder. Vamos ver o que você tem aqui. Comerciante de bebidas. A bebida de Bugman é conhecida através do mundo. Renda de férias comerciais mais 10% que não vai servir de nada para mim. Taxa de posição de mais 20% para o exército senhor. Caceta. Lutador lendário. Joseph não irá tolerar qualquer fera nessas terras. Força da arma mais 10% para lutar contra tudo e contra todos para o exército. Liderança mais 15 para lutar contra Pérez Verdes, Skaven, Ogros e o Mês Lagarto. Tá. A coragem do líquido. A melhor... A melhor... A melhor ofensa é um bom... É... Eu esqueci. Fortificação líquida para o exército todo. Imunia-psicologia para o exército todo. E... Resistência contra quem é investido é grande para o exército todo. Sempre fala assim... Só patuleiros aqui embaixo, né? Então não sei se para todo mundo mesmo. Vou testar. Bebida invigorante. Desce realmente suave. Mais uma habilidade de bebida que vai curar. E boas contabilidades grandes mais 20%. Bebida amarga. Caramba, eu estou pronto para uma luta. Isso aqui vai dar buff de dano de arma, dano de perforante, bônus de vestida, vigor por segundo, inabalável e velocidade. E esse daqui... É... A multidão bêbada e estudecida. Nós estamos todos bêbados e prontos para cair. Frenesi para o exército todo. Com certeza eu vou buffar o patrulheiro, porque patrulheiros de bug tem esse nome por um motivo. Então esse daqui, esse daqui, esse daqui... O que você sabe? Que é bem? Cadê o debuff da ressaca? Não tem, mano. Ressaca são benefícios. Na verdade, pega um desses aqui que precisa atirar em movimento primeiro. Haha! Pronto! É, tem esse ponto aí também, né? A ressaca é só ativa se você ficar sóbrio. O Throne concorda! Master de Runecraft! Vengeful Runelord! A sabedoria de Valeia! Ok, os grudos serão sejam. Peleza e pelas pelas... O que é que ela vai ver? Essa bunda é brilhante! É tão bom como foi feito! Fique! Bom, aqui se eu conseguir chutar o Jéssica queria, então pode tacar ele de volta agora. Não, não! Você tem minha alergência. Pronto, OneRug! Quem vai ver o Jéssica? Porque alguém está aqui nessa região? Ha! Ha! Por Kramund! A Sraga é moorda. Há! Só um que eu escutar é meu. Eu vou te procurar. Espero que esse passará ele venha aqui vai dar um trabalho Se o outro exército estava aqui, eu não vi se ele ficou emboscado O teleporte ele não usou, porque senão ele estaria atrás de mim Deixa eu esperar mais um turno aí para o Kater ainda Cara, acho que eu vou atacar esses malucos aqui, hein? O jogo diz que a gente ganha ainda Preciso voltar para mostrar que a gente ganha? Acho que não né, mas... Sempre um prazer, vou exército de matadores fatiando todo mundo É que está chovendo o dia inteiro, mas ainda está calor Esse ponto não melhorou muito não Se bem que eu não vou ficar esperando o reforço não Não, vou bater nesse cara aqui primeiro Até vou conseguir bater mais no reforço depois Se não for ruim Eu adorço algumas informações estranhas dos ogros A CIDADE NO BRASIL 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 Não foi nem ponto de lance com esse cara todo torto Vem! Rolto! Vem! 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 Sim! Vem para atingir! Vou pegar esse peixinho grande aqui agora. Quero ver quem acha o meu general do exército aí. Quem acha o meu general do exército ganha um prêmio. Ele tá aqui no meio. Nem eu tô achando o meu general do exército ganha um prêmio. Agora vai ser verdade. Ataca o exército! 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 Deixa só a coragem desse rapaz. Um general foi. O outro tá correndo. Apenas o exército! FIGHT! Peguando o exército! Flaix! We demand blood! Apenas o exército! Flaix! 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 A gente não pensa nem ferrando com as perninhas curtas. Ok, pode pegar tesouros. Mais dinheiro para a gente gastar. Eu vou atacar aqui de novo. Vamos fazer na limpa. Ataque aqui. Na cidade eu não vou alcançar, mas dá para acampar aqui de reposição. E o exército está quase full. Por o reino do reino. A gente vai pegar tesouros. Que ordem? Começa. Pronto, acidente. O exército está com a terra. Vem e vem vindo para cá. Vem e vem vindo para cá. Vamos analisar as opções. Acho que esse daqui para ganhar mais golem. Carcaizor. Pode ser útil construir coisa aqui. Pronteira com os elfos. Esse aqui é onde? O cara que gron também pode ser útil. Peraí que já lança batalha, senhores. Um, dois. Já foi meu dinheirinho. Tak, não. Mas eu não faço oito pela certeza da sua vida. E aí Alex, boa noite. Acho que agora ele usou o teleporte, lá onde eu falei que ele estava escondido. Aqui o exército só piscou que nem aparecendo se mexendo. O Boymond vai até lá pegar meu exército. Se eu ganhar esse aqui vai ficar feio para vocês, hein? Só vou perder dois matadores? Deve ser um instante. Vamos lá. E aí 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 Eu tô chovendo tão forte que daqui a pouco pode ser que acabe a energia aqui gente, já avisando pra ninguém se assustar. Torgrim, ataca esse lugar aqui. O que? É... talvez. Mas a máquina também ela subestima muito, ela tem que perder os exércitos dela pra fazer exército bom, senão ela não substitui as tropas. Por que esse cara tá me dando atrição, velho? Eu tava na esperança que eu fosse repor tropa. Vixe, mas calma aí. Agora que eu... Ele daqui a pouco vai estar ajudando o Slaanesh com esse deputado de Slaanesh. Eu vou castrar as ruas. Descobre! Não sei de construções que ele fez ali, mas... Não tava deixando repor tropa. Eu acho que é o senhor deserto, pelo menos. Não sei... Eu acho que ele vai estar atacando-se. Não sei de repente. Então, ao passo a guerra. É! Eu acho que ele vai! Eu sou o que você quer fazer a guerra. Você me desonou. Me apressa se puder. Eu tenho que ser aqui. Mas acho que vai ser bem tranquilo. Vou colocar o canhãozinho aqui. Temos muitos arquivos para derrubar. Temos muitos arquivos para derrubar. A próxima arma é nossa. É uma ordem. Pegue ela. Senhor. Vá, Grimnir. Eu pedo vocês. Pizza Reconing. Pegue para a terra. Passo. Ionbreakers. Vá. Falafu. Para o Carazancur. Pegue eles. Eles estão em uma corrida. Fale. 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 Não pode mudar. Fale. 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 Pegue seus objetivos. Fale. 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 Abre a mão! Abre a mão! Abre a mão! Os veja de marxões! Abre a mão! Os alianos estão juntos! Há um arreco! Abre a mão! Abre a mão! Abre a mão! Abre a mão! Abre! Abre a mão! A vitória será nossa! Achaça a terra! Vamos lá, deite bem, deite bem! Estou voltado de catapulta lá! O cara dele já pega essa vinha... Se pousar é meio burro né? Mano... O que você espera fazer com ele de Pegas assim? É incrível! O que você espera? 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 Ele vai pegar! O que você espera? Ainda não! O que você espera? O que você espera? Nossa, é bem tarde dele! Tire que descara! Como você espera! O que vai ser? Tome da venha Acha! Oro xingada! Em piso gales! Ganeçado! Para os Ancestrogots! Eu vou te ajudar! Se eu estou ouvindo 2% do meu jogo, é muito forte! De verdade! Eu acho que vou deixar eu não ouvir nada do jogo do meu jogo. Vem agora! Espere! 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 Nada pode nos impedir! Vem! Eu sou obrigado a avançar bravo aqui, né? Espere! 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 Para os Ancestrogots! Espere! 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 Eu pedo sangue! Dwarves, pronto acesso! Eu quero que você esteja! E eu que eu sou o Renfez! Desce o Rancos! Desce pro. Desce para atacar! Desce pra mim. Desce pro. Desce pro. Desce que eu estou indo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que vai virar rapidão? Essa chuva está maluca, maluquíssima Volta para cá que esse cara está na maldade Para os Ancestores! Para os Ancestores! Eles nos derrotaram! Pode ser que tenha um jogador de Bretonha, mas tem o Cavalaria igual! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NES-RO WATOR COMPOSING WATOR Guerreiros! Strikeout! Pelix! Right! I am the ranking lord! For the ancestors! Move now! Head the way! Hazook! Pelix! Die! Foul through! Nothing can stop us! Charge! Hammerers! They're down we are ready! They have rung us! Victory will be ours! Aye! Take them down! Aye! No! Yeah! Move! Go! 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 Be ready! I'm ready! Nothing can stop us! Aye! As you command! Axis out! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Lift those dwarfen legs! Kill them! Let's go! Let's go! Prepare the bombing room! Dwarf warriors! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eles têm roubado os inimigos! Desenvolvam os inimigos! Desenvolvam os inimigos! Vengeance! Desenvolvam os inimigos! Lá de novo! Vengeance! A bola está chegando! Move! I'm through! Isso é um jogo! I'm atingir! Segundo! I'm getting through! I'm seeing as inimigos! I'm going through! I'm going through! Lembra, turinãs!